A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, vai se reunir hoje à tarde em Brasília com John Kerry, que é o assessor especial do governo de Joe Biden dos Estados Unidos para o clima e o aumento no aporte dos Estados Unidos para o Fundo Amazônia deve ser um dos principais temas deste encontro. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o governador do Pará e presidente do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, governador Helder Barbário. Governador, obrigada. Muito bom falar com o senhor mais uma vez. E um dia muito importante, nós estamos esperando a qualquer momento anúncios. Como é que esse fundo, que é um suposto aumento de aporte, eles ajudam no combate aos crimes ambientais, especialmente na área amazônica? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos que estão acompanhando a CNN. Sem dúvida, o Fundo Amazônia é um importante apoio para as ações, por um lado, de combate às ilegalidades ambientais e, por outro, para viabilizar políticas e ações que promovam a transformação do uso do solo, que estruturem institucionalmente os entes, seja federais como também estaduais e municipais, para que possamos assegurar com que a nossa região esteja num patamar de sustentabilidade, de desenvolvimento de oportunidades atreladas à agenda climática e à agenda ambiental. Desde o início de 2019, o Fundo Amazônia se viu paralisado por discordância do governo anterior a respeito do modelo de gestão. Isto gerou uma reação por parte dos países que financiavam, através do Fundo Amazônia, programas e projetos concebidos pelo Brasil. Dialogamos os estados da Amazônia no sentido de retomar o Fundo Amazônia como um importante ativo destas ações. Lamentavelmente, isto não foi possível e festejamos que, neste momento, o Fundo Amazônia já esteja recebendo a sinalização de importantes parceiros, destacando aqui a Noruega, o Reino Unido, a Alemanha, a França e, com a audiência realizada entre o presidente Lula e o presidente Joe Biden, a sinalização de que os Estados Unidos estarão participando ativamente deste fortalecimento do Fundo Amazônia. E a expectativa é de que o secretário John Kerry possa anunciar, na sua passagem pelo Brasil, efetivas ações, o que certamente representará um reforço na estratégia de o Brasil estar diplomaticamente construindo a ambiência necessária do reforço de ações e oportunidades de financiamento climático que possam permitir a construção de um modelo que compatibilize o desenvolvimento sustentável com os desafios sociais para termos a floresta viva e termos os amazônidas, os brasileiros que moram na nossa região, estando inserido neste modelo de transformação necessário para a nossa região. Agora, governador, uma pergunta um tanto mais delicada, porque o presidente Lula esteve nos Estados Unidos no encontro com o Joe Biden e tinha uma esperança de haver um aporte financeiro dos Estados Unidos, talvez até maior do que outros países, Noruega, Alemanha, França, Reino Unido, como o senhor falou. E o que aconteceu foi um anúncio de 50 milhões de dólares. A visita de John Kerry ao Brasil pode ser uma análise de território, porque eles precisam ainda de uma aprovação do Congresso americano para um aporte maior? O senhor tem esperança de que venha uma quantia significativa de dinheiro, não nesse primeiro momento, mas depois? Primeiramente, Luciana, eu acho que nós temos o simbolismo de o Brasil ter a capacidade diplomática de fazer uma convocação ao mundo a respeito deste tema. E a adesão dos Estados Unidos como principal potência econômica global passa a ter uma relevância e certamente um ponto de atração para que novos parceiros possam acontecer. É fato de que um aporte de 50 milhões de dólares é absolutamente irrelevante diante da dimensão que a economia e a pujança econômica dos Estados Unidos possui. Portanto, há de se esperar e, acima de tudo, provocar os Estados Unidos para que possam ser um parceiro na dimensão da sua estatura e da sua envergadura. Mas eu quero destacar, Luciana, de que o Brasil precisa sentar à mesa e estabelecer quais os critérios e quais as ações que deseja priorizar dentro desta estratégia. Nós devemos demonstrar ao mundo o compromisso com os combates à ilegalidades ambientais e, para isso, as estratégias de comando, monitoramento, controle, devem cada vez mais serem assertivas, seja nas esferas estaduais, seja na esfera federal e também dialogando com os municípios. Mas, por outro lado, o Brasil precisa apresentar soluções de transição de uso do solo que possam compatibilizar o desenvolvimento sustentável com as soluções sociais. Nós temos 29,6 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, que precisam ter emprego, que precisam ter renda. Nós precisamos dialogar sobre combater a ilegalidade ambiental com a força da lei, mas nós precisamos construir, a partir da ciência, tecnologia e inovação, que a nossa biodiversidade se transforme em bioeconomia, para gerar emprego e renda. Nós precisamos provocar o mundo para o valor da floresta em pé, da floresta viva, como um ativo econômico, uma nova commodity. A floresta, ela captura carbono e isso precisa ter um valor de mercado, que precisa ser ressarcido ao produtor, ao Estado brasileiro, e, com isso, nós possamos fazer da floresta em pé um ativo de biodiversidade, mas também, na captura do carbono, um importante estratégico aliado e, por conseguinte, uma moeda financeira que possa gerar emprego e renda na operação das urgências climáticas, tendo a floresta amazônica como um estratégico aliado. Capitalizar a floresta viva, a floresta em pé. Muito obrigada, governador Helder Barbalho. Eu sei que eu tenho que liberar o senhor para um compromisso. Aliás, essa é a terceira vez que a gente se encontra e eu tenho que se liberar o senhor para um compromisso. Eu espero que a gente se encontre um dia com mais tempo para a gente conversar mais. Obrigada por estar aqui com a gente no Visão CNN. Satisfação. Muito obrigado pelo convite. É isso. Daqui a pouco também deve ter essa reunião, já está tendo, da Marina Silva, então, com o enviado especial dos Estados Unidos, John Kerry.